E a gente começa com uma entrevista que a repórter Uel Lima fez com o Sildete Dias sobre a teoria das inteligências múltiplas, defendida pelo psicólogo Howard Gardner. Confira! Habilidade para a arte, para a matemática, para a escrita ou para o jogo. Antigamente, a inteligência humana era analisada por testes que mediam graus de conhecimento e assim podia concluir se alguém era inteligente ou não. Hoje, o chamado teste de QI já não é o suficiente. Só que com os estudos de Gardner foi descoberto que a gente não tem só uma inteligência. Nós temos várias inteligências. E essas inteligências são da área de linguística, lógico-matemática, área espacial, sinestésica, corporal, musical. Então, são várias áreas do cérebro que você pode... que se tem uma inteligência. E as pessoas podem desenvolver desde de criança. Existem habilidades gerais para o ser humano. E também únicas. Depende do conhecimento que adquire ao longo do tempo. Cada pessoa desenvolve um pouco de habilidade. E cada uma dessas inteligências há mais do que... do que todos, né? Sempre você tem uma habilidade maior. O teste de QI não é mais aplicado. Pois o que se analisa está interligado a capacidades gerais humanas. E de acordo com o Gardner, a inteligência está além de testes. Não se pode mais você medir a inteligência de uma pessoa através do QI. Como por muito tempo, até a década dos anos 90, se fazia isso. Se media as pessoas através do teste do QI. Mas, a partir dos anos 90, foi que veio a teoria das inteligências múltiplas. Mas, aí, as pessoas pensavam as aptidões de você descobrir que tipo de profissão você teria. Todas essas questões. Quais são as suas habilidades. Foi através de Gardner, das inteligências múltiplas. Mas, o QI, por muito tempo, as escolas se basearam nisso. Dizendo que se você... E o QI era um teste baseado na inteligência linguística e, lógico, matemática. Se você não fosse bem nisso, você não era bom. Então, muitas pessoas seriam reprovadas. Tipo assim, os pintores, os grandes pintores, Van Gogh, seriam reprovados. Teriam QI baixo. Apesar de termos aptidões específicas, como arte, isto não demonstra que trabalharemos diretamente na área. Uma pessoa que é uma... Que tiver um músico, né? Que ele se formou em jornalismo. Que é também da área de linguística. Mas, se ele tem habilidade musical, ele pode ser um administrador de uma banda. Ele pode ser uma pessoa que vai administrar uma orquestra, né? Ser uma pessoa que vai ser um assessor, né? Dessa... De uma banda que gosta de música. Ele tem que ter uma habilidade musical. E, ao mesmo tempo, ele foi formado em uma área de jornalismo, né? Então, ele poderá fazer isso. E se não tivermos a habilidade suficiente para determinada profissão, podemos buscar conhecimento. De procurar, digamos, desenvolver as suas habilidades. Todas as habilidades. É por isso que as crianças, as escolas, poderiam estimular as crianças a desenvolver essas habilidades. Pode chegar lá, mas não... Se ele tiver muita habilidade mesmo, não será igual a uma pessoa que já tem aquela habilidade. Mas ele pode desenvolver, sim. Então, vamos lá. Então, vamos lá.